Pica-Pau, hein? O Espião Deve ser minha imaginação Desta vez realmente ouvi alguma coisa Mas pra onde foi aquele espião? Turista Eu? Sim, você Você quer um cruzeiro marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma Só precisa levar uma maleta Mas eu não tenho maleta Serve caixa de cuecas Peraí Nunca perca de vista A segurança nacional depende disto Segurança? Irá na primeira classe A bordo encontrará seu contato Boa pergunta Irá reconhecê-la por seu cabelo ruivo esvoaçante Assim que eu encontrar a ruiva Eu me livro desta maleta E vou curtir o meu cruzeiro Mas quem diria A maleta ultra secreta Está sendo carregada por um simples amador Será como tirar uma madeira Da boca de neném? Boa viagem Boa viagem Boa wijagem Boa viagem Boa viagem Este ímã resolverá o caso mole-mole. Ah, senhorita! Eu estou com sede! Até que podia ser pior, né, gente? Concordo, pelo amor de Deus! Ah, caramba! Um camarote só meu! E com direito a banho quente! Serviço de quarto especial. Hum, hoje é meu dia de sorte! Ele saiu sem esperar pela gorjeta! Boca livre! Prato quente! Pizza! Sanduíches especiais! Ei, quem está vindo aqui? Senhoras e senhores, vamos passar por uma turbulência. Queiram usar seus salva-vidas! Salva-vidas? Obrigado! Não, não, não! O almoço acabou! Ai, 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 ai! Ah, a criatura não sabe que tem um espião na banheira. Ah, corta essa! Um é bom, dois é demais! Pode ser a minha contato ruiva. Sua contato ruiva, é? É. Nem sempre eu fui morena, sabia? Ih, lá vai ela! Me procurando, Sassini. Você é diferente de perto. Seu ex-luzes. Ei, espelha aí! É o espião que quer a maleta! É, e é com você que eu quero dançar, Maruço! Espero que agradeça pela ajuda, neném. Ah, eu agradeço. Rápido, vem comigo. Ah, chega! Acabou a diversão. Passei a chave da maleta. Faz o que ele manda. Mas eu devia entregar a você. Não vale a pena. Dê a ele. Adeus, otários. Ele tá fugindo. Não se preocupe. A maleta certa está comigo. Quer dizer que eu levava uma de mentirinha? Bom, não é bem isso. Quer ver? Ah! 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 De novo, não! Alguém me ajuda aqui! Ah! E este é o início de uma bela parceria. Ah! 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 Dê a boca. Nothat e Splinter em Feira Medieval. Vamos, depressa. Está na hora da feira. Ih! Olha, Shester, o bobo da corte. Ah! Ah! Sejam bem-vindos a nossa feira medieval. Estou aqui para recebê-los Podemos te ajudar? Nothead, Splinter, foi muita gentileza me ajudar Como fizeram, receberão dez pontos cada pela nobre ação Caramba! Você é demais, Chester Ouçam todos, ouçam todos Os que fizerem o maior número de pontos, serão coroados rei e rainha da feira Que seja dada a largada! Ai não, Billy e o Bulldog E o Louie, o Boca Fiada O que foi que eu disse que ia fazer na próxima vez que visse vocês dois? Pagar um lanche? Nos levar para jogar boliche? Não, 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 lanchar não faz bem E boliche não é jogo de criança Era uma coisa má Uma coisa bastante perversa, Billy Que tal uma surra? Não, disse que iríamos dançar É, ainda tem uma segunda chance Mas dançar? Dançar nunca foi a minha praia, Louie Ei, espere um pouco Veja, estande de giro Aposto que faremos mais pontos e seremos rei e a... Agora eu vou mostrar a estes dois pirralhos quem é quem Carregar e disparar, Louie Não, 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 Louie Sabe, se você continuar atirando assim, poderá se tornar rei Nossa, eu sempre achei que nasci para ser rei Ora, está atirando com perfeição, jovem arqueiro Tome vinte pontos para você Billy, Billy, nós seremos reis Nós seremos reis Billy? Reis, uma ova Prepare-se, cavaleiros Para a antiga e perigosa prova da Tora Muito bem Agora preste atenção Manterei os dois idiotas ocupados por cima Enquanto você os neutraliza por baixo, Louie Billy, é muito inteligente Eu estou fascinado pelo seu plano Você nem sabe a admiração que eu sinto por você Eu nem sei como você planeja essas coisas Lembre-se, cavaleiros Só podem atacar o adversário usando os bastões Quando eu os atacar com o meu bastão Vocês vão vomitar o que comeram no jardim de infância Isso é o melhor que vocês sabem fazer É, parece que eu venci Acho que alguém está armando aqui Ah, Louie Vinte pontos para os vencedores E então, Louie Você quer ser rei disto aqui, é? Ah, Billy Amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos Se você realmente pudesse fazer isso, poupi E agora, a prova final Quem derrotar o perigoso cavaleiro negro Ou seja, eu E entrar neste castelo Receberá... O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá Billy, meu, você é tão esperto Ai, meu nariz! Nós precisamos cruzar a ponte Parece que Sir Chester de repente virou Sir Saco de Pulgas Eu, Sir Nothead, desafiarei e vencerei o Cavaleiro Negro A premises Ah 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 Head Splinter, vocês venceram a prova por salvar Chester, o bobo da corte, mais vinte pontos. Não! Não, por favor, não tenha a eles todos os pontos, não pode, não pode, não pode! Ai, eu lamento, eu lamento o que eu fiz, Chester! Calado, Louie, ele não sabe o que diz, parece que comeu algo estranho. Eu só quero ser rei, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos. Isso, queremos perdoar e esquecer. Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei. Passemos a coroação! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Queremos Billy! Eu não vou sair! Mas seus súditos clamam por você, Billy! Eu já disse que não vou sair! Eu ainda pego vocês! Voltem aqui, pica-paus! Ai, como é difícil correr com esta roupa! Pica-Pau em Estrada da Vida Mas que dia lindo está fazendo para a corrida na pista tártara! Os motores estão esquentando! Os pilotos estão se alinhando! E os trampaceiros vieram vencer! Aí vem o piloto pica-pau! Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses, sem dúvida! Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima! Sabem, ele está certo! Ah, foi meu tataravô! Grande as do volante que morreu nesta pista! Hoje faz 70 anos que um adversário seu o tirou da pista, encerrando a sua carreira! Desde então, nenhum familiar meu sequer tentou vencer esta prova! Só que eu vou tentar! Vencerei por você, vovó! Espere e virá! Parece que eu tenho um concorrente! Mas não por muito tempo! Ei! O que está acontecendo aí? Uhul! Eu não sou urubu por acaso! Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária! Ela é a Escócia! Aquele pica-pau ainda acha que está no baio! Cozido grátis, primeira direita! Ora, um escoces que se preste jamais iria desperdiçar uma molheza como essa! Melhor que eu! Só eu! Ah, numa situação como essa, deve-se acionar o sistema inspirado no monstro do lado Ness! E o piloto escocês pica-pau, assume a liderança! E o piloto escocês pica-pau é o piloto escocês pica-pau! Ah, é? Quem ri por último é retardatário, ô pica-pau! Pois aí vem a curva que matou o teu avô! É uma curva cheia de neblena, menino! Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela! Ah, cala essa boca! A tarde está ensolarada e não há previsão de neblena pra hoje! Será? É o que vamos ver! Atalho para a curva da neblena! Apenas para trapaceiros? Tá pra mim! Maravilha, minha máquina de neblena! E adicionando cimento, a neblena vai ficar ainda mais espessa! Ah, não! A curva da neblena! Jamais atravessarei! Ai, eu sou uma vergonha para o meu velho clã! Tá no papo, o grande prêmio é quase meu! Ah, a neblena é tão espessa que não se corta nem com faca! Mas, talvez, possa recortar com o meu pico! Safado! Me enganou! Nossa, tá escuro, hein? Não estou enxergando nada! Ai! E agora? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Pica-pau! Prassiga! Você tem que vencer a maldição que está neblena impõe a todo o nosso clã! Em frente! Vá em frente, filho! Desveio! 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 Para cá! Uh! Está conseguindo, vovô! Já está no fim, meu garoto! Vá em frente, filho! Falta pouco, mas eu não vejo nada! Ai! Chegada. Parabéns ao nosso vencedor e amigo, Pica-Pau! Quem diria não? Ei, tataravô! Eu dedico isso aqui a você! Valeu apenas esperar, meu filho. A CIDADE NO BRASIL E aí